Música Estamos aqui em São Paulo entre os dias 26 e 27 de novembro acompanhando a segunda edição do Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade e você é o nosso convidado para conhecer um pouquinho mais desse evento. Música Nesta segunda edição do Fórum IACC, foram discutidos temas essenciais à segurança pública e ao sistema de percussão criminal buscando soluções e alternativas para melhorar a eficiência nas gestões das investigações gerando oportunidade não só para o debate, mas para o intercâmbio de ideias e projetos. Hoje estamos lançando aqui na segunda edição do IACC o movimento de mulheres na segurança pública Esse movimento, ele é para fomentar com que as mulheres, apesar de minoria na segurança pública minoria na instituição de polícia judiciária, nós tenhamos uma unidade, uma coesão de sabermos que a profissão, ela não escolhe gênero, não escolhe se é mulher ou homem, não escolhe a aptidão. Música Após a palestra, o general Teófilo concedeu uma entrevista exclusiva ao Defesa TV, explicando a captação e distribuição de recursos, mencionando ainda o projeto de integração e de padronização da segurança no país. Os recursos da segurança pública, eles estão amarrados por uma lei que foi criada ainda na administração do ministro Raul Jungmann em que 1,2% da arrecadação das loterias federais vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse fundo, 50% fica na Senasp e 50% é repassado fundo a fundo direto para os estados que já criaram o Fundo Estadual de Segurança Pública. Parte desses recursos vão para a área de tecnologia, no nosso caso da Senasp, é a Diretoria de Gestão da Informação, a DGI, que já está desenvolvendo o nosso Big Data, que até o final do governo Bolsonaro vai fazer uma inteligência preditiva. Ou seja, nós vamos trabalhar com as manchas criminais, as manchas de roubos e vamos nos antecipar a esses locais de crime. Nós estamos investindo muito em tecnologia, porque como nós temos uma falta de pessoal, para suprir essa falta de pessoal nos estados, eu acho que a tecnologia cobre muito bem essa lacuna, não só nos estados, mas nas regiões de fronteira principalmente. Não, a área de segurança pública é uma área muito difícil, porque cada estado tem uma maneira diferente de administrar os seus órgãos de segurança pública. Então, o que nós estamos querendo é uma padronização, tanto na área de operações especiais, como na área da polícia ordinária. Então, nós estamos promovendo competições com os BOPs. Hoje está sendo realizado a primeira grande caveira Brasil, que é um seminário e competições entre todos os BOPs do nosso país. E também a integração da polícia judiciária com a aprovação da lei orgânica, que até hoje nós não temos lei orgânica da polícia civil, da polícia militar, nem federal e nem rodoviária federal. Então, isso é o marco regulatório, é o básico, para que a gente possa padronizar a segurança pública no nosso país.